Se o seu iPhone vive dando memória cheia, tanto no armazenamento interno quanto no seu iCloud, fique tranquilo, pois hoje eu vou te mostrar uma forma de ter um milhão de fotos e vídeos no seu iPhone sem usar a memória interna, sem usar o seu iCloud, sem aplicativos alternativos, tudo isso com uma função nativa escondida no seu iPhone. Parece mentira, né? Veja como fazer isso agora, vem comigo. Fala meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e esse vídeo eu tenho certeza que vai resolver de uma vez por todas o problema de falta de armazenamento no seu iPhone. Então sem muita enrolação, já vai colando o dedo no like para ajudar o mano e vamos para o vídeo. Então vamos lá fazer a mágica acontecer. Primeiramente eu vou mostrar o meu iCloud aqui, olha só, armazenamento do iCloud cheio. Ou seja, galera, se eu clicar aqui, olha só, clicou em iCloud, aqui ele já me mostra que está totalmente cheio, até porque só é 5 GB. E aqui a parte em amarelo é só de fotos e vídeos. E agora eu vou te mostrar como resolver esse problema. Olha só, vamos voltar novamente. Você vai clicar aqui na sua galeria de fotos, aqui vai aparecer todas as suas fotos. Olha só, galera, estão todas as fotos aqui. Ah, eu tenho um milhão de fotos, eu tenho 500 mil fotos. Calma aí, olha só o que você vai fazer. Aqui embaixo ele diz que eu tenho 280 fotos e 133 vídeos que não foram carregados para o meu iCloud. Por quê? Porque está cheio, é claro, né? Mas isso vai ser resolvido. Primeira coisa que você vai fazer é voltar aqui, clicar em álbum e aqui aparece a divisão dos seus álbuns, né? E tudo que você precisa fazer é clicar nesse maisinho aqui no canto superior esquerdo e ele vai te dar três opções. Novo álbum, nova pasta, novo álbum compartilhado. Você vai clicar em novo álbum compartilhado. Ah, Wellington, mas eu vou compartilhar. Não, calma aí. Você vai precisar dar um nome para cada álbum que você criar. Então eu vou escrever aqui teste, né? Só para criar esse álbum. Clica em próximo. E agora, como é um álbum compartilhado, galera, ele vai perguntar para quem você quer enviar esse álbum. Mas não se preocupe, você não vai precisar enviar para ninguém. Basta deixar isso aí em branco e clicar aqui em criar. Olha só. Pronto. Você já criou aqui um álbum teste. Se você clicar aqui, olha só, aqui ele te dá um maisinho que é para você ir adicionando as suas fotos. E a primeira vantagem de tudo isso é que você pode criar até 200 álbuns com 5 mil fotos ou vídeos sem mexer na memória interna ou na memória do seu iCloud. E tem mais vantagens, olha só. É, galera, não é só isso de vantagem. Tem outras vantagens que eu vou já mostrar para vocês. Olha só. Se você clicar aqui, você pode adicionar todas as suas fotos que estão na sua galeria. Caso você queira, você pode adicionar ou você pode criar álbuns, escolher aquelas fotos privadas, fotos que você não quer que ninguém veja. Você pode colocar aqui e vão ficar guardadas em um álbum separado. Como eu falei para vocês, vocês conseguem criar até 200 álbuns aqui com 5 mil fotos ou vídeo, beleza? Isso aqui é muito legal. Digamos que você queira limpar o armazenamento interno e o seu iCloud. O que você vai fazer? Você vai colocar todas as suas fotos aqui. Cria um álbum para todas as suas fotos, beleza? Mas o Elton não vai ficar duplicada as minhas fotos e com isso aumentar a minha memória. Olha só, galera, presta bastante atenção. Agora que vem mais uma das vantagens, olha só. Todas as fotos que você colocar aqui, você pode excluir da sua galeria que não vai excluir daqui, beleza? A mesma coisa acontece se você excluir daqui, não vai excluir de lá. Então essa é uma das vantagens. Você pode salvar todas aqui, não vai ocupar espaço no armazenamento interno, nem no iCloud. Eu vou já explicar para vocês. E vocês podem apagar tudo de lá, vai limpar o iCloud, vai limpar o armazenamento interno e vai ficar todas aqui no álbum. Mas como assim, Elton? Como funciona isso? Olha só, galera. É agora que vai entrar uma das vantagens que eu queria mostrar para vocês, olha só. Mas primeiro, é claro, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são 3 vídeos com muitas dicas bacanas de tecnologia, aplicativos e tutoriais que ajudam a facilitar o seu dia a dia. Tanto para o seu iPhone, quanto para o seu Android. Por isso a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vem comigo. E olha só, galera, isso aqui para mim não é nem desvantagem. Para muita gente é, porém, para mim não é. Eu acho até vantagem nisso que eu vou te mostrar agora, olha só. Clica aqui, seleciona todas as suas fotos e joga para lá, certo? Olha só, jogou as fotos aqui, digamos que está todo o meu álbum aqui, eu posso apagar de lá e posso apagar do meu iCloud também, pronto. Qual é a desvantagem nisso, velho? É que você só vai conseguir ver essas fotos se você tiver internet. Mas hoje em dia, quem é que não tem internet, né galera, no seu celular? Para mim, isso é uma vantagem porque fica guardadas na nuvem aí, sem usar espaço do meu armazenamento no meu iCloud. E a outra vantagem que eu queria mostrar para vocês, que eu queria que vocês soubessem, né? Todas as fotos e vídeos que você salvar, todos irão salvar em alta qualidade, tá bom? Você não vai perder qualidade ao salvar na nuvem, ao salvar nesse álbum compartilhado. Galera, isso aqui é sensacional, funciona muito bem. Salva a vida de muita gente. Tem muita gente que tem iPhone com pouca memória, né galera? Então, essa opção vai te ajudar bastante com um milhão de fotos e vídeos guardadas no seu iPhone sem usar o seu armazenamento interno ou do seu iCloud. Beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo no like para ajudar o humano. Comenta aqui embaixo se você já usa ou já conhecia esse recurso. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, e até o próximo vídeo.